Olá pessoal, mais uma vez estamos aí mandando mais um vídeo, mais uma atualização e é uma um remanejamento, na verdade é um manejo que a gente está fazendo devido aos novos pintinhos que ocorreram uma semana atrás, então a gente tem que estar alocando eles, então o que a gente fez dessa vez, vamos dar uma mostradinha aqui, bem nós tínhamos aquele ganheiro que a gente fez com os pintinhos, agora por necessidade tivemos que reparti-lo, não bem ao meio, mas deixar em duas divisórias, aí a gente pegou os pintinhos que a gente tem da chocada que saiu anteriormente, que já estão com cerca de um mês, onde tem vários índios gigantes, alguns sedosos, os dois sebraites, vocês já ouviram o vídeo deles, eles estavam no lugarzinho lá com lâmpada e não é necessário mais para eles, eles já podem ficar, agora o dia esquentou, os dias estão mais quentes, então eles não vão sentir frio, a gente repartiu aqui e deixamos os maiores que a gente tem aqui de um lado, esses logo vão lá para baixo, para outro lugar que a gente fez aqui, a gente já soltou alguns, algumas vão para matrizes, temos algumas sedosas, aquela cinza ali que está muito bonita, o galo, o pint está se recuperando, eu trouxe ele para cá para tirar ele do segundo andar que ele estava, por causa da madeira, parecia que incomodava o pezinho dele, e aqui ele está andando um pouco melhor, quem sabe logo, logo ele volta também para as galinhas dele, está tendo um atrito com o galinho e o perdiz, mas tudo bem, então os índios gigantes e os outros pintinhos vieram para cá, para essa repartição, e eu já vou mostrar os pintinhos que nasceram na semana passada, que já estavam com as galinhas e a galinha, e outras chocadeiras estavam ali, eu já vou soltar eles no lugar que estavam esses aqui, já volto com vocês. Então pessoal, eu vou trazê-los para esse lugarzinho aqui, que é uma baia entre as pretas e os sedosos perdizos que a gente já tinha preparado, que estavam aqueles índios, vocês podem ver ali que tem duas lâmpadas ali, já para aquecê-los durante a noite, esse papelão, a gente desce ele aqui e vai ficar uma casinha ali, que foi assim que aqueles que eu acabei de mostrar para vocês, que eu levei para lá, ficaram desde pequeno. Então eu vou estar soltando agora, os que saíram daquela choca que estava no mato. Tem bastante misticinho do sedoso branco que está junto com as caipiras. Eles estavam com a galinha até a guarinha pouco, eu peguei e soltei a galinha. Vejam só, o misticinho do sedoso com caipira. Mais um mestiço, inclusive com cinco dedos no pé, quase no padrão de sedoso. Então, ali com essa galinha, são dezesseis pintinhos que ela tirou. Mais um misticinho. Estão andando, eles estão saudáveis, uma semana. Exatamente hoje, faz uma semana deles, que a choca tirou eles. Então, aqui estão os primeiros, que são os que a choca tirou do mato. Agora eu vou buscar os bramas e aqueles filhos do arrepiado que estão na chocadeira. Já volto aí. Muito bem. Fui pegar agora os outros. Os filhotinhos de bramas e dos... Tem três perdidos, tem músicos, que saíram da chocadeira também há uma semana atrás. Vou soltá-los aqui junto com os que estão aqui. E é a codarninha que está ali. Então, vejam só os braminhos. Estão também se desenvolvendo muito bem. Olha os assiadinhos. Os polonêsinhos. Prisados. Olha, cada corzinha bonita de brama que tem. Talvez fique meio tremido o vídeo, pessoal, mas é que sozinho se torna tudo um pouquinho mais difícil de fazer. Ainda mais para quem não tem muita experiência em fazer vídeos. Olha esse branhinho azul. Que beleza que ele vai sair. Agora saiu o sol ainda para dificultar um pouquinho mais. Prisadinho. Prisadinho. Plonês. Olha aquele prato. Prisado. Que eu havia falado que tinha jeito desde que nasceu que ia ser bem bonito. Prisadinho. 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 E um de focar. Está aí. Prisadinho. Prisadinho. Deus abençoe que se desenvolva bem. Prisadinho. 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 mais um branco, um frisado mais pretinho, esse frisado vai ser mais dourado, seduzinho perdi isso, outro brama, vamos ver a cor que vai sair esses braminhos que são meio acinzentados, até um dos frisados deu meio cinza, é pintinho pra caramba, é pintinho pra caramba, eu não tenho certeza quantos são, mas são mais de quarenta, são dezesseis mais vinte e oito, quarenta e quatro pintinhos, mais uma codorna, e vamos deixar a codorninha junto, aí cinquenta ovos de codorna que eu coloquei, vocês acreditam que só um estava galado, os outros eu quebrei que não saiu nada, e não tinha nada mesmo dentro, então olhem só, eu acho que eles vão ficar bem, agora vou trazer comida pra eles, já vou deixar a lâmpada acesa mais pra tarde, mas durante o dia que pega um solzinho, dá pra ver que eles estão bem, ficaram bem à vontade, e era isso, um manejo que a gente ia fazer, o Luiz gostaria de gravar esse vídeo, tenho certeza, então ele fala que algumas coisas que eu for fazendo aqui eu posso gravar, que ele vai estar colocando no canal, então espero que vocês tenham gostado, mais um pouquinho da nossa criação, que Deus abençoe cada um que está vendo esse vídeo, que se você não é inscrito e gostou do conteúdo que tem no canal, por favor se inscrevam, dá o seu like, fiquem com Deus e até uma próxima, um próximo vídeo, alguma coisa nova que a gente for fazendo aqui, e vamos nós, Deus abençoe todos, até mais, tchau, tchau.